ViuTube revela que será vizinha Bianca Andrade, e outro patamar. Na noite da última terça-feira, 02, ViuTube veio através de seus stories do Instagram compartilhar uma curiosidade com os seguidores. Na ocasião, a influenciadora revelou que em uma conversa com Bianca Andrade, acabou descobrindo que serão vizinhas. Vocês acreditam que a casa que ela comprou é a vizinha da que eu comprei? É do mesmo condomínio. Vizinha real, gente. Claro que a casa dela é outro patamar. Não fica achando que a minha é do patamar da dela. Tá? A dela é luxo de outro nível. Mas é no mesmo condomínio, disse Vi. Eu falei para ela que essas coincidências aí, vem uma coisa muito forte. Não sei. Não, se não é um amor de infância do Cris com a lua que Deus está organizando, brincou ela empolgada com a novidade. Bianca Andrade está de casa nova. O novo imóvel da influenciadora é avaliado em R Cifrão 18 milhões e fica na Granja Viana. Na grande São Paulo. Em um vídeo publicado pela artista em seu canal do YouTube. Ela falou um pouco do processo da compra e mostrou poucos detalhes do imóvel. Eu me mudei. Eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que é comprar a minha casa. E não é porque é minha não. Mas é a casa mais incrível que eu já vi na minha vida, disse ela. Veja mais notícias dos famosos.